Vá! Lá! Eita! Pesado! Dê fé! Tem como explicar Não precisou de um hotel Pra você me levar pro céu A gente combinou Que foi amor Quando você me beijou O meu coração acelerou E o cupido acertou E foi amor E foi amor E foi amor E foi amor Foi amor E foi amor Foi amor Senta pisar Pra me apaixonar por você Não precisou de um hotel Pra você me levar pro céu A gente combinou Foi amor Foi amor E foi amor Foi amor Senta pisar A Neu Rá Amaral Arthur Amaral Tamo junto Marcos Conceito Jamil e Dona Stog Pega Babiaria Malvinas Bora velho e fecho Final de março Ramiro Amata Silves gravando tudo Tchau Olha o Pzeiro de Ferreira Tchau 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 O sentimento é esse Que faz até homem chorar Te deixa a noite sem dormir Te faz se embriagar E abandonar tudo Esquecer do mundo Que veio na porta de um bar Bebendo até não lembrar Arranca essa dor do meu peito Se não eu vou me embriagar Pra esquecer que um dia Soube o que era o mar E abandonar tudo Esquecer do mundo Viver na porta de um bar Bebendo até não lembrar Arranca essa dor do meu peito Se não eu vou me embriagar Pra esquecer que um dia Soube o que era o mar E abandonar tudo Esquecer do mundo Viver na porta de um bar Bebendo até não lembrar É mais um do GG, é mais um da Magli Rich Pressão mundial meu filho Sinclair CDs Pressão dos paredões Agora Ronaldo pare de entrevida A batacidez Vai tentar encarrer os britos Sucesso pisado indiferente Com o parceiro Cunho Tamo junto, hein? Obrigado por essa linda composição, meu patrão O parceiro Exson da 160 Para a Briel, tamo junto Lucas e Wesley do Caldas Assim, vem, vem Eu quero ouvir você dizer mais uma vez na minha cara Que nunca me amou Que arrumou outro cara Que fica com ele Não pensa em mim Eu não acredito mais Em suas palavras Deixa de charme Não vale mais nada Tu és patrocinha Mas meu coração Você não conquistou E o que adianta Ter dinheiro e não ter amor Se o jardim não cheira igual flor Sua beleza ninguém vai enxergar E essas lembranças Que faz doer ao me ver chorar Tenho muito amor Tenho muito amor para te dar Eu não empresto e não consigo comprar O meu amor O meu amor O meu amor Equipe, os brisa Para a minha equipe, os donos de fad E são velha Equipe, os caixa d'água Equipe, os selo e vent Tamo junto Para a minha equipe, o piseiro Família, forrozeiro Tamo junto Manu, divulgações O abraço da mídia Eu não ouvi você dizer Mais uma vez na minha cara Quem nunca me amou Que arrumou outro cara Que fica com ele Não pensa em mim Eu não acredito mais Em suas palavras Deixa de charme Não vale mais nada Tu és patrocinha Mas meu coração Você não conquistou O que adianta Ter dinheiro e não ter amor Se o jardim não cheira igual flor Sua beleza ninguém vai enxergar E essas lembranças Que faz o meu investidor Tenho muito amor para te dar Eu não empresto e não consigo comprar O meu amor 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 Olha o piseiro O WD digital O WD digital O Emerson De rugações Tamo junto Senta pisada vai Senta pisada vai Senta pisada vai Meu parceiro Fabrício Macedo Produções e eventos Bora falar Produções Tamo junto E quando você vai embora Minha vida Minha vida chora Quero é tu te ver Fica mais um pouco aqui Não precisa dormir Fica mais um segundo Só pra gente se amar Se a melhor posição Dá muito tesão Se envolve negra e não para Eu vou te encontrar Fazer você ficar daquele jeito Que eu sei que se amarra Vem Rebola Vem Rebola Vou te machucar daquele jeito Que você gosta Vem Rebola Vem Rebola Vou te machucar daquele jeito Então Gatinha Só você Sabe rebolar Fazer qualquer um se apaixonar Gatinha Só você Tem meu coração Vem me dar tesão Devagar Gatinha Só você Sabe derrolar Fazer qualquer um se apaixonar Gatinha Só você Tem meu coração Vem me dar tesão Devagar Eu chegava e farra Nas teclas Bora aqui Pegava o cego do sítio Correntinho Equipo Speed Rapariga Bora Mini Cordão Quando você vai embora Minha vida chora Querendo te rever Fica mais um pouco aqui Não precisa dormir Ficamos ao segundo Só pra gente se amar Sua melhor posição Dá muito tesão Se envolve o meio e não parar Eu vou te encontrar Fazer você ficar daquele jeito Que eu sei que você gosta Vem rebolar Vem rebolar Vou te machucar daquele jeito Que você gosta Rebolar Rebolar Vou te machucar daquele jeito Que tu gosta Vem rebolar Vem rebolar Vou te machucar daquele jeito Que tu gosta Vem rebolar Vem rebolar Vou te machucar daquele jeito Que tu gosta Agora ela tá acendendo De barbada O rei do médio grave Renão de março Ramiro Marcos conceito Se papai não me banca Mamãe vai patrocinar Jogando um suíro de planeta Passando para os Vitor E no ano é só Para o Paredão Para Vinícius Galique Na mídia do Calda Renão de março Ramiro Bora pro Paredão Forro Zê Tamo junto Inicializando o motivo E de segunda a sexta Vamos estudar Sábado e domingo Que é a cara Farrear E de segunda a sexta Vou estudar E sábado e domingo O que eu quero é farrear Vamos chamar a galera Pra fazer um asdão Com muita cachaça Mulher e Paredão Vamos chamar a galera Pra fazer um asdão Com muita cachaça Mulher e Paredão O único problema É o meu pai Diz que o carro e o Paredão Não dava mais O único problema É o meu pai Diz que o carro e o Paredão Não dava mais E vai E vai Se papai não me baca, mamãe vai patrocinar E vai, mamãe me dar dinheiro pra gastar Se papai não me baca, mamãe vai patrocinar Olha o briseiro de Salela E de segunda a sexta, vou estudar Sábado e domingo o que eu quero é farrear E de segunda a sexta, vou estudar E sábado e domingo o que eu quero é farrear Vamos chamar a galera pra fazer um arrastão Com muita cachaça, mulher e paredão Vamos chamar a galera pra fazer um arrastão Com muita cachaça, mulher e paredão O único problema é o meu pai Disse que o carro e o paredão não dava mais O único problema é o meu pai Disse que o carro e o paredão não dava mais E vai, e vai, e vai Se papai não me baca, mamãe vai patrocinar E vai mamãe me dar dinheiro pra gastar Se papai não me baca, mamãe vai patrocinar E vai mamãe me dar dinheiro pra gastar Se papai não me baca, mamãe vai patrocinar E vai mamãe me baca, mamãe vai patrocinar Bora ver o meu pai Bora ver no divulgações Maridão Marcos Filho Maridão da Posta para hoje, tamo junto, é E no seu sonho automotivo Bora usar a sua adesiva Vá, vai tá acender Vai, tá acender Senta pisada, vai Vá, redão, calcia Xandão do paredão Bora descendo o paredão Bora achar um escorto forrozeiro Bruno paredão forrozeiro Tamo junto, tamo junto, tamo junto Carretinha do ventura Eu protesto, eu acho que a gente deveria ter mais tempo sem relógio pro pé Eu protesto, sei que acabou, tá resolvido Mas você aceita a despedida, se ela for em grande estilo Não valeu, não valeu Tem que falar que não me ama, como eu couro em cima do seu Não valeu, vai ter que provar Eu fazendo gostoso, olhar meu olho e dizer que acabou na hora H Não valeu, não valeu Tem que falar que não me ama, como eu couro em cima do seu Não valeu, vai ter que provar Eu fazendo gostoso, olhar meu olho e dizer que acabou na hora H É só falar É que a gente não se amou direito Pra nós dois, um amor sem suor E até falta de respeito Eu protesto Eu acho que a gente deveria ter mais tempo sem relógio pro pé Eu protesto Sei que acabou tá resolvido Mas só sei da despedida Já não foi mais de estilo Não valeu, não valeu Tem que falar que não me ama como eu corro em cima do seu Não valeu, vai ter que provar Meu pai já não gostou de olhar meu olho e dizer que acabou na hora da Não valeu, não valeu Tem que falar que não me ama como eu corro em cima do seu Não valeu, vai ter que provar Meu pai já não gostou de olhar meu olho e dizer que acabou na hora da É só falar Olha o desejo, deixa eu ver, bora Edson da 160 Mais um sucesso novo, pisado e indiferente Composição do parceiro Pedro Vitor Tamo junto é o garoto Não adianta brigar E fazer jogo bobo Você nunca me ama o interesse o tempo todo Amor de ilusão É contraindicação É como uma lapada que maltrata o coração Amor de ilusão Não vou cair mais não Quem bate também chora Um dia vai chorar então Não adianta brigar Nem fazer jogo bobo Você nunca me ama o interesse o tempo todo De agora em diante De agora em diante Não vou me preocupar Brincou com sentimentos e só fez me machucar Amor de ilusão É contraindicação É como uma lapada que maltrata o coração Amor de ilusão Não vou cair mais não Não vou cair mais não Não vou cair mais não Quem bate também chora Um dia vai chorar Amor de ilusão É contraindicação É como uma lapada que maltrata o coração Amor de ilusão Não vou cair mais não Quem bate também chora Um dia vai chorar Então Eita pesadinha de rara O som dos paredões O infarto se adesivo Liscar os adesivos Para as divulgações de crato Pra ser uma noção do céu Com o robozinho Galerinha do Fiat Creme, creme Cê tá pisada, vai Cê tá pisada, vai Tem gente que é mais forte que homem de ferro Termina o relacionamento Não sente um pico de saudade Tem gente que esquece mais rápido que o flash Mas eu não, eu não, eu não Eu não esqueço, bem, me liga e vou bater no seu portão Deve ter alguma bronca com meu coração Se eu fosse um super herói Eu seria o super recaída E o meu super poder é correr atrás de quem só ferra com a minha vida Se eu fosse um super herói Eu seria o super recaída E o meu super poder é correr atrás de quem só ferra com a minha vida Tem gente que é mais forte que homem de ferro Termina o relacionamento, não sente o pico de saudade Tem gente que esquece mais rápido que o flash Mas eu não, eu não, eu não Eu não esqueço a babyling, vou bater no seu portão Deve ter alguma bronca com meu coração Se eu fosse um super herói Eu seria o super recaída E o meu super poder é correr atrás de quem se aferra com a minha vida Se eu fosse um super herói Eu seria o super recaída E o meu super poder é correr atrás de quem se aferra com a minha vida Vai, vai, vai Para o Manu, divulgações, equipes, papaizã, equipe, farrinha Para o Duduzinho LS Enão de Março Ramiro Vai, avata a CD Correia o tempo no fundo do poço Só Deus sabe do meu sufoco O que passei pra te esquecer Achei que tava até ficando louco Não fiz besteira, foi por pouco Só que apaixonado não pensa Amar por dois é doença É sofrer dobrado, desgosto ao quadrado Não compensa Teve tanto tempo pra se arrepender Mas justo agora que esqueci você Cê vem com esse papo de saudade sua Nem continuar Teve tanto tempo pra me procurar Chegou minha vez de te ignorar Cê sabe o que cê faz com a saudade sua Nem vou continuar Vídeos com o Grave, tamo junto 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 Achei que tava até ficando louco Não fiz besteira, foi por pouco E revitei sem ter você Apaixonado não pensa Amar por dois é doença É sofrer dobrado, desgosto ao quadrado Não compensa Teve tanto tempo pra se arrepender Mas justo agora que esqueci você Cê vem com esse papo e saudade sua Nem continuar Teve tanto tempo pra me procurar Chegou minha vez de te ignorar Cê sabe o que faz com essa saudade sua Nem vou continuar Cê sabe o que faz com essa saudade sua Ô musica Oroel de rogações pelo CD de Aracati Santo é CD Cê sabe o que faz com essa saudade sua Tamo junto, tamo junto Bora junho o som Carraco do paredão Cê sabe o que faz com essa saudade sua Chuva no telhado Vento no portão E eu aqui Nesta solidão Fecho a janela Tá frio o nosso quarto E eu aqui Sem o teu abraço Doido pra sentir seu cheiro Doido pra sentir seu gosto Louco pra beijar seu beijo Matar a saudade Esse meu desejo Vê se não demora muito Coração tá reclamando Traga logo o seu carinho Tô aqui sozinho Tô te esperando E quando você chegar Tira essa roupa molhada Eu quero ser a toalha E o seu cobertor E quando você chegar Manda a saudade sair Vai tropejar vai cair No temporal de amor Vai É canal da Buder Forrozeiro É canal play Forrozeiro Na parede atrevida E chuva no telhado Vento no portão E eu aqui Nesta solidão Fecho a janela Tá frio o nosso quarto E eu aqui Sem o teu abraço E doido pra sentir seu cheiro Doido pra sentir seu gosto No mundo pra beijar seu beijo Matar a saudade Esse meu desejo E vê se não demora muito Coração tá reclamando Traga logo o seu carinho Tô aqui sozinho Tô te esperando E quando você chegar Tira essa roupa molhada Eu quero ser a toalha E o seu cobertor Quando você chegar Manda a saudade sair Vai tropejar vai cair Temporal de amor Menor de março E o Ramiro O musicão Abre então Os brindos Sítio Macauá Washington do Paredão Mota peças WS Mota peças Calixto Motapeão Conter Motapeão Motapeão A composto A sujeção